A CIDADE NO BRASIL 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 OK OK A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Então, você vai ficar em casa 2 caminhos para casa. Então, você vai ficar em casa. Então, você vai ficar em casa. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado! A CIDADE NO BRASIL 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 A 45 é aquela avida A CIDADE NO BRASIL 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 E aqui está o posto, o mobio fechado.